200 Anjos Caídos, Presos na Antártida, Livro de Enoque Olá meus queridos amigos, te peço humildemente o seu joinha no vídeo, e se inscreve no canal. Após isso, aperte o botão do sininho e ative ele com a opção de receber todas as notificações. Olá, meus queridos amigos, para você poder entender sobre os 200 Anjos Caídos, eu irei explicar este assunto do início, para você entender sobre esta história, assista até o final para você saber de tudo. Bom vamos lá, dizem que a Bíblia é um livro escrito com metáforas, ou seja, tudo o que está escrito ali não tem um sentido literal, mas precisa de uma interpretação. Um dos livros mais polêmicos da Bíblia cristã é o Livro de Enoque, um texto escrito por volta de 200 Anjos de Cristo. Alguns trechos do Livro de Enoque foram escritos em aramaico, e descobertos no Mar Morto. Estudiosos acreditam que exista ainda uma outra versão original mais antiga, que teria sido escrita em hebraico. O livro com os segredos de Enoque nos remetem ao começo da Era Cristã. Ele fala sobre uma viagem de Enoque pelo paraíso. A primeira tradução completa do livro foi publicada por Richard Laurence, em Oxford, em 1821. Um dos trechos mais polêmicos diz que os Anjos Caídos, que não guardaram o seu principado, passaram a viver na escuridão, em uma espécie de prisão eterna, até o dia do julgamento final. Os 200 Anjos Caídos teriam se rendido aos pecados da carne, praticando sexo com seres humanos. Estes Anjos teriam deixado o céu, sua morada inicial, para serem colocados em prisões. Os Anjos Rebeldes que se rebelaram contra Deus, escolheram se relacionar com as mulheres humanas, esses mesmos Anjos, são atraídos pelo sexo, e alimentam a depravação e as impurezas. Este tipo de insinuação é feito em diversos trechos do Livro Sagrado dos Cristãos, e não se sabe ao certo o que significa. Meus queridos amigos, até aqui dá para entender, que os Anjos Caídos se rebelaram contra Deus, e estes Anjos Caídos, se relacionaram com as filhas dos homens. Deus vendo tudo isso, não poderia ficar sem fazer nada, Deus acabou castigando estes Anjos, trancafiando eles prisionados, fazendo com que eles esperem o dia do juízo final. Alguns arqueólogos estudiosos no assunto, apontam que os Anjos Caídos estão aprisionados na Antártida, lá no fundo da superfície da camada de gelo. Veja alguns trechos do Livro de Enoque. Enoque 15.1 O qual permanece para sempre, deitastes com mulheres, vos corrompestes, com as filhas dos homens, tomaste-a para ti, esposas, agistes igual aos filhos da terra, e gerastes uma ímpia descendência. Enoque 7.9 Estes são os nomes de seus chefes, Samiaza, que era o seu líder, Huracabarameel, Aqibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Askel, Sarakenel, Azael, Armeus, Batral, Anani, Zavebe, Sansavel, Ertael, Turel, Yomael, Arasial. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. Enoque 7.10 Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos, e a divisão de raízes e árvores. Enoque 7.11 E as mulheres, conceberam e geraram gigantes, Napelin, ou Nefilins. Algumas passagens até mesmo comprovam que os anjos caídos tinham características humanas. E vieram os dois anjos a Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse, Eis agora, meus senhores, entrei, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavei os vossos pés. Génesis 19.1-3 Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Hebreus 3.2 Estes anjos rebeldes teriam usado sua forma humana para poluir a terra, mantendo relações sexuais com as mulheres. Essa interpretação, no entanto, gera grande discussão, não sendo aceita pela igreja. E isso é tudo meus queridos amigos, te peço seu joinha no vídeo, e que compartilhe este vídeo para que mais irmãos possam ver este vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON